Olá gente, Flávia e Luciana por aqui, tudo bem com vocês? Então meninas, eu quero fazer um desabafo com vocês. Eu estou completando um ano da minha abdominoplastia com prótese silicone, então eu queria estar aproveitando esse espaço aqui para fazer um desabafo com vocês. Vamos lá! O que que aconteceu, gente? No dia 20 de setembro, eu completei um ano da minha abdominoplastia. Flávia, tá feliz com o resultado? Era o que você esperava? E é sobre isso que eu vim falar. Gente, não estou feliz. Infelizmente, a minha prótese silicone, ótima, perfeita, não tenho nada que falar. A minha abdominoplastia também ficou perfeita. Minha cicatrização foi ótima, minha barriga não sobrou pele e tudo. Mas, gente, pra mim, sobrou uma gordurinha do lado, nos francos. E essa gordurinha tem me incomodado, eu acho que poderia ter ficado melhor. Não estou falando da minha médica, porque ela realmente foi espetacular, muito atenciosa. Eu sei que ela cuidou de mim, que ela teve todo o cuidado de, não sei, depois da abdominoplastia, de limpar o que podia ser limpado. Todo momento que eu fiquei anestesiada, tem todo um cuidado com o tempo que a paciente fica anestesiada, tem o limite de gordura que você pode tirar pra você não colocar a paciente em risco. Então, enfim, não vou citar o nome da doutora aqui, porque eu não quero expor ela, jamais. Não é a minha intenção, porque realmente ela foi muito especial, esteve do meu lado, cuidou de mim todo esse tempo. Mas, gente, infelizmente, agora que eu fiz esse um ano, eu passei pelo retoque, que eu fiz um pedaço da cicatriz, ela ainda limpou mais 500ml de gordura, que ela me falou. Mas, mesmo assim, gente, não fiquei satisfeita. Não é o que eu esperava, fiquei muito triste. Agora, minha ficha parece que caiu, tipo, ó, você fez um ano, ela me deu alta e tudo. Você fez um ano. Você vai voltar a fazer academia, você vai emagrecer, o resultado tende a melhorar. E eu acredito nisso. Porém, não entra na minha cabeça que a gente faz uma cirurgia e depois você tem que ir pra academia pra melhorar. Claro que o resultado, você malhando, vai melhorar sim, mas eu acho assim, se você se dispôs a ir pra uma máquina, pra uma cirurgia, passar por todo aquele processo, toda essa recuperação, você quer o quê? O resultado pra você manter. Não, eu vou pra academia porque eu preciso manter, eu vou ter hábitos saudáveis, eu vou me alimentar melhor, eu vou beber muita água, eu vou cuidar de mim pra me manter o meu resultado. Mas, eu não fiz cirurgia pensando, não, depois da cirurgia eu tenho que ir pra academia pra me perder mais um quilo pra minha cirurgia ficar perfeitinha e sem gordura. Não é isso que eu pensei, entendeu? Então, assim, eu sei que muita gente que às vezes não fez cirurgia, não vai entender, não vai me compreender, eu sei porque quando a gente comenta com alguma pessoa que te conhece, fala, nossa, mas você ficou com um corpão, você tá tão bonita, isso é coisa da sua cabeça. Meu esposo também falou comigo, Flávia, seu resultado tá maravilhoso, é coisa da sua cabeça, não tem gordura, você tá... Aí tem pessoas que falam com você assim, você é igual tatuagem, você fez a primeira, você não quer parar. Gente, não é assim. Mas eu concordo que nem todos têm que concordar comigo, nem apoiar. Eu entendo que cada um tem uma linha de raciocínio, um jeito de pensar, mas eu tirei esses minutinhos aqui pra vir gravar esse vídeo, pra falar com vocês que eu realmente me frustrei com o resultado. Eu vou colocar um videozinho que eu gravei no final do que que realmente me incomoda, o que que sobrou, o que que tá tirando, assim, meu sono. Mas eu quero dizer também o seguinte, assim como eu, se você tá passando por isso, não desista do seu sonho, porque eu não vou desistir do meu sonho. Eu sei que muitas vezes a gente assusta as pessoas, assusta com a gente, fala, não, virou a louca da cirurgia plástica. Mas, gente, não é isso. Não tem nada melhor do que a gente se olhar no espelho, se amar e gostar do que tá vendo. Hoje eu tô muito satisfeita com o resultado da minha cirurgia, mas eu não estou 100% satisfeita. Ainda ficou uma gordura que me incomoda. Então, eu vou, sim, procurar um outro especialista. Eu vou em um outro médico. Eu quero a opinião dele. Se eu chegar no médico e ele falar comigo, não, Flávia, realmente, era isso que podia ter tirado. A sua cirurgia era exatamente isso que ia ficar se eu tivesse feito. É o seu biotipo de corpo, porque minha doutora falou comigo, como eu tenho um quadril muito largo, ela falou, Flávia, seu osso tá logo aqui. Então, assim, tá tudo certo, o resultado tende a melhorar conforme você for pra academia, continuar malhando e tudo. Então, se eu chegar em um outro médico e ele falar comigo, não, Flávia, realmente, seu resultado é esse, agora é academia, boa alimentação, eu vou ficar satisfeita. Mas se o outro médico concordar comigo, que daria pra ter limpado um pouco mais, então eu vou correr atrás dos meus sonhos, gente. Eu vou batalhar, eu vou trabalhar. Eu sei que já comecei a pesquisar, teve várias pessoas que fez a cirurgia e que depois não ficaram satisfeita e que tiveram que fazer uma outra cirurgia. No caso, não faz outra abdomeprastia, faz uma lipo, né, uma liposcultura. Eu já sei que é caro na faixa de 18, 19, 20, 25, tem médicos que pedem até 29 mil, mas eu não vou desistir do meu sonho, eu vou batalhar. Eu fiquei muito triste, muito chateada. Sábado foi aniversário da minha sogra, eu nem consegui ir no aniversário dela, eu tava super pra baixo, minha cabeça, assim, muito triste mesmo. Só que passou o sábado, passou o domingo, hoje já foi segunda, a vida aqui continua, eu sei que eu sou forte, eu sei que eu vou conseguir. Eu tenho meu esposo do meu lado que me apoia, eu tenho meus filhos maravilhosos, eu tenho as minhas cunhadas, a nossa família, assim, então, são pessoas muito especiais que eu sei que eu posso contar, que vão estar do meu lado. E é isso aí, do mais agora eu vou trabalhar, vou batalhar, vou marcar consulta, vou correr atrás, vou juntar dinheiro e quando eu marcar consulta, vou levar vocês comigo, vou falar tudo que o médico me falou, se eu tenho que fazer alguma coisa ou se é coisa na minha cabeça, tá bom? Então, fica comigo, esse foi um desabafo, se você quiser ver foto minha de antes e depois, já tem um vídeo anterior que tá mostrando a minha foto do antes e depois, então, fica comigo que eu vou voltar quando eu marcar consulta com outro médico e vou te contar tudo, tá bom? Até mais! Gente, essa é a... Meu umbigo, eu gostei, a cicatriz dele, tava grossinha, no retoque nós refizemos, parece que vai ficar bem fininho. E o que que me frustra, gente? Isso aqui me frustra, gente, olha, isso aqui me frustra. Pra mim, ainda sobrou uma gordura aqui do lado, olha, ficou um ponto... Olha, isso aqui, quando eu coloco uma roupa que pega, que me frustra. A cicatriz, olha, vou aproximar pra vocês verem, aqui tá escurinho, mas eu acho que vai clarear, aí desce. Gente, aqui embaixo eu não vou mostrar, porque minha cicatriz, ela é muito baixa e eu acho que é expor demais. Olha, tá vendo? Ela ficou bem fininha, mas isso aqui me frustra, olha, isso me frustra.